Música Música Bele becicaclé Bele becicaclé Bele becicaclé Bele becicaclé Sátrama séril ká Namé adumadifuatandamu Bele becicaclé Nyamén da séril ká Numa diva lê a tatua, minha minha sou lor E senti e minha ei, ela é se caclê Ah, minha mamãe, ela é se caclê Ah, minha mamãe, ela é se caclê Ah, minha mamãe, ela é se caclê E sua ti e minha ei, ela é se caclê Ah, minha mamãe, ela é se caclê Ah, minha mamãe, ela é se caclê Ah, minha mamãe, ela é se caclê E papá Davidimou, bela becicáclé E papá Josemou, bela becicáclé Cicáclé, cicáclé, cicáclé Cicáclé, cicáclé, bela becicáclé Bela becicáclé Oui, la chante, bienvenue Alors, cicáclé, n'est-ce pas là ? J'ai besoin de soutenir, on s'assoukama He, 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 he Faites l'arrangeur Tiens, tiens, soumai, wey C'est bon Mame, proclá, becicáclé, si éblé, ná Si, 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 si Ninguém proclá, gote, mamá, námién He, he A, si, 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 si Nekonjou, ewa njenu akatua. Namyenju madriva danda mumbire vesika ple. Sadua paluma o. Sadua ninglema o. Sadua makuma o. Sadua kakao mai. Namyenju madriva danda mumbire vesika ple. Ale akatua, ale akatua, ale akatua. Ale akatua, ale akatua. Namyenju madriva danda mumbire vesika ple. Namyenju madriva danda mumbire vesika ple. Namyenju tole dumae. Osan champ, bienveni. Blen sou bo, gye srole iboa. O man, un kunde ou kale. Sera nga ou kamen. Oye mi fe, yoye nyan mi fe. Dye nga mase se eo tibri ninyo. Namyenju madriva danda mase se eo tibri nyan mi fe. Namyenju madriva danda mase se eo tibri nyan. 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 Nós somos, 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 nós somos. Bem-aimés em Cristo, eu vos salveço todos, no nome do Jesus Cristo. Eu me chamo Conan Kwame Victor Joseph, e a filha que vem de chanter, é minha filha. E ela é um começo, ela fez 12 títros em maquete, então eu lanço o nome de todos os homens de boa fé que querem vir à sua ajuda, para que ela faça seu produto finito. E ela é uma filha, mas ela recebe a vocação. Ela é, em 2021, ela é em classe de 6ª. Então, nós pedimos de l'aide auprès de todos os que são poussados pelo Espírito Santo. Que Deus nos bendiga e nós nos attendamos a sua ajuda. Em nome do Jesus Cristo. Amém.